Continuando com o nosso exemplo bem simples de um processo estocásticos, vamos considerar que a gente tem o mês aqui indicando o tempo, certo? Então eu estou movendo no tempo ao longo desse eixo e eu estou contabilizando o número de vitórias. Cada uma dessas cinco funções aqui do tempo são realizações que eu havia explicado anteriormente como sendo cinco anos, por exemplo, distintos do mesmo time jogando, mas a gente também pode entender como sendo a campanha de cada um de cinco times distintos, certo? Agora para nós aqui não interessa muito, mas é importante perceber que tem cinco realizações e aqui ao longo do tempo. E essas são, digamos, as cinco realizações aqui nas colunas dessa tabela. Então para o instante de tempo n igual a 1 eu tenho esses cinco valores aqui. Para o instante de tempo n igual a 4 a gente vai estar observando essa variável aleatória e para n igual a 6 essa variável aleatória. Então o que eu queria discutir com vocês é, a partir do momento que eu tenho variáveis aleatórias, a gente pode tirar momentos conjuntos dessas variáveis. Então só recapitulando, recordem que quando vocês estudavam, por exemplo, a distribuição conjunta de x e y, aqui no caso x1 e x2, que é essa gaussiana, vocês tinham duas variáveis aleatórias, aqui eu estou distinguindo, então por exemplo, aqui eu teria a marginalização dessa distribuição conjunta para que a gente enxergue só uma variável aleatória, essa daqui seria a distribuição de uma e aqui a distribuição de outra, certo? E a composição é a distribuição conjunta. Se elas forem independentes, para obter a conjunta basta multiplicar, vocês estão recordando disso. Se não forem independentes, não, aí eu tenho uma distribuição que não pode ser obtida pela simples multiplicação. A distribuição conjunta teria, no caso, a sua vida própria. Mas o que eu queria tirar daqui é, recordem então que tendo duas variáveis aleatórias, há vários momentos, eu posso tirar valores esperados, eu posso tirar distribuições conjuntas, etc. Então voltando para o nosso exemplo, onde a gente tem a variável aleatória agora denotada pelo processo estocástico sendo observado no instante de tempo n igual a 4, sendo comparada com a variável aleatória quando o processo estocástico é observado no instante n igual a 6. Então basicamente o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma distribuição conjunta entre essa variável aleatória que assumiu esses valores aqui, no n igual a 4, e essa aqui no n igual a 6. Então vamos ver se vocês concordam. Se eu plotar aqui nesse eixo os valores possíveis do x4, eu tenho, por exemplo, uma. Então aqui, quando esse cara aconteceu, bem aqui, ele aconteceu o valor 1. Então nesse mesmo momento estava acontecendo conjuntamente o instante n igual a 6, o número era 2. Então esse ponto aqui, olha, em que x4 é 1 e x6 é 2, é esse pico. Como eu tenho cinco valores, cinco pares também de valores, e todos eles não aparecem duas vezes, olha, eles não se repetem, essa função aqui, massa de probabilidade, fica distribuída 1 dividido por 5, que é 0.2. Então eu tenho cinco picos, olha, 0.2. Esse, 1, 2, 3, 4, 5. Bora identificar aqui esse pico, olha, esse pico é na hora que x4 é 4 e x6 é 1. Vocês conseguem enxergar ele aqui, olha, na hora que a variável aleatória correspondente ao instante n igual a 4, aqui é valor 4, e nesse momento a variável aleatória correspondente n igual a 6, o valor dela é 1. Então esse tipo de coisa, eu queria que vocês realmente entendessem o conceito, antes de nós começarmos a trabalhar a matemática. De novo, recapitulando é, os processos estocásticos, eles vão ser muito mais ricos do que uma simples variável aleatória. Um processo estocástico, então, ele vai ter variáveis aleatórias toda vez que eu congelar a minha análise para um determinado instante de tempo. Então se eu parar aqui n igual a 40, esses valores que o processo assume quando n igual a 40 compõem uma variável aleatória. Se eu buscar em outro instante de tempo, como 80, então eu tenho outra variável aleatória. E é pertinente perguntar como elas se relacionam, e a gente vai usar métricas como a correlação entre elas, a covariança entre elas e assim por diante. Então é isso que a gente fez com aquele exemplo simples, é lógico que ali tinha poucos números só para a gente poder fazer a matemática rapidinho, mas quando a gente quer ter uma significância estatística, a gente normalmente tenta fazer um número bem grande de realizações. Então, por exemplo, se eu estou aqui no MATLAB e quero gerar um número grande, por exemplo, de realizações. Aqui eu tenho uma única realização com mil valores possíveis, certo? E aí eu estou fazendo uso dessa função RANDN que gera números gaussianos aleatoriamente. E aí eu posso gerar várias delas, certo? Então eu tenho, por exemplo, o primeiro X, e aí agora eu posso fazer uma outra realização que eu chame Y. E na verdade, para serem muitas, eu faria um loop, eu faria, por exemplo, 500 realizações. E aí para cada uma dessas realizações eu geraria, por exemplo, um determinado vetor, certo? Com as realizações correspondentes a isso, entendeu? Então, antes de se passar a fazer uso de grandes conjuntos de dados, vamos tentar entender, através desses exemplos simples, como é que a gente tira valores esperados e etc. que a gente tira cuál é um dos versículos de dados e 217. E aí